Fala meus parceiros, começando mais um videozinho com essa cena aí né que cê tá doido Na casa do meu avô aqui da minha avó Então galera né, passando aqui pra avisar pra vocês né O duelo de piseiro final, parte 5, foi adiada aí mais pra frente aí Cês querem saber porquê, que eu ainda tenho que cuidar aí dos enfeites aí que eu vou fazer aqui Vou deixar, a final aí tem que ser perfeita, como todo mundo sabe aí Com a homenagem de dia das manhãs que eu fiz aí no meu canal aí, saiu tudo perfeito Mas enfim galera, a parte de 5 do duelo final de piseiro Tem que ser perfeita também, do mesmo jeito daquele vídeo anterior lá né Mas então galera, vou organizar as coisas aqui, os enfeites, as decorações aí, tudo mais aí Enfim, quando eu deixar tudo pronto aqui galera ó Vou avisar aí pra vocês de novo aí hein galera Que a parte 5 do duelo final de piseiro aí, foi adiada um pouco mais pra frente, entendeu Mas enquanto isso vai tendo vídeos aí no meu canal aí Dia de noite aí, como vocês sabem aí, dia que eu não posso fazer vídeo é que eu tô ocupado com meus deveres de casa aí Da escola aí, essas coisas aí por assim vai né Mas então meus parceiros, é, foi adiada aí mais pra frente Ó, mas vai aí, vou organizar tudo aí pra vocês, beleza A parte 5 aí do duelo final de piseiro vai ser pedrada aí pra vocês, beleza Ó, então fui meus parceiros, até o próximo vídeo e fiquem com Deus Fui!